Tô numa discussão agora com o Paulista, falando com ele hoje de tarde no nosso grupo de WhatsApp, que é liberar o doping nas Olimpíadas. Tem que liberar. Sabe o que eu faço a favor de uma regra? Que é o seguinte, você sempre tem todas as provas, você tem uma pessoa normal. Que é pra poder ter uma comparação. E um dopado e um normal. Um dopado e uma pessoa comum. Isso a gente divertiu. E um trabalhador comum. A ideia é a seguinte, Pedrão. Tu, Alcimar, desculpa. Não, é pelo... Tu faz a primeira Olimpíada normal. Só não vai dar o cu. Dá 30 dias pros casos de dopares. As vezes, web não. 30 dias os caras se dopam e aí tem uma Olimpíada do doping. Pra ver todas as mesmas coisas, nos mesmos lugares. O mesmo ticket de ingresso, pra não comprar duas vezes. Só pra ver como é que é. Você sabe que eu tô preparando agora pra Paralimpíada, né? Porque eu vou ser... A gente tá vindo com força, né? Quem é que vem forte aí? Eu vou ser técnico da equipe da Ucrânia, né? Então a gente tá com uma prospecção bacana aí pras próximas Paralimpíadas. Cachapé, que tá antigo, né? Que faz a mesma. Porque isso é uma piada da última Olimpíada. Sabe que o esporte faz você ser lembrado, né? Poucas coisas fazem você ser lembrado, né? Sabe que eu quero deixar o meu nome na memória da história, né? Tu já deixou. Eu já... Sabe que eu tô tentando. Não sendo de esporte. Você sabe que uma vez eu construí... Eu construí um... Eu construí um... Eu morava numa fazenda, né? Quando era moleque, né? Construí um celeiro pros meus animais com as minhas próprias mãos. Trabalhava de inóis. Botava madeira em cima de madeira. Que bonito isso. Você sabe quantas pessoas se lembram de mim como paulista, construtor de celeiro? Ninguém. Ninguém. Outra vez eu construí do zero um automóvel. Construí o motor dele inteirinho. Do zero também. Sabe quantas pessoas se lembram de mim por ter construído o automóvel? Ninguém. Agora eu transei com o porco uma vez só. E aí? E o cara vira um comedor de porco. Vira um comedor de porco. Você tem que ter muito cuidado. Uma coisa muito mais fácil. Vira zoofilista. Então você tem que ter cuidado porque você vai ser lembrado por aquilo que você não quer. Você nunca vai ser lembrado pelo que você acha que você é bom. É, você vai vender. Entendi. É o que eu sempre digo, né? Galinha comeu, morreu, né? Comeu, morreu. Não tem como, né? Comeu. Tu mete o peru na galinha, ela morre. Exatamente. Ela morre. Aí o cara se defendeu falando, ah, mas eu ia matar ela logo após pra fazer a janta. Mas não pode, né? Não pode. Não pode. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Crime contra os animais. É crime. Isso aí não tem nada a ver. Pra fazer o flango, pra fazer a coxa e sobrecoxa, dá. Não dá pra tu querer botar recheio na galinha com ela viva, né? Tem limite. Tu quer botar a farofa do peru do Natal pra assar é uma coisa. Não vai encher o rabo da galinha de leite antes dela tá viva ainda. Não pode. Não pode fazer isso, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é contra a lei e contra as regras. E é muito comum no interior, muitas vezes no interior o cara encontra isso aí. De ter, ah, porque o fulano barranqueia, a égua, o fulano barranqueia, não sei o que é lá. Isso a gente tem que acabar. A porca se apaixona, dizem, né? Se segue o cara. Vem com aquele focinho na bunda do cara. Cheirar o cu do cara. Foi tu que me comeu. O cheiro do cu é que nem uma impressão digital. O timbre é único. Ah, é o timbre. Eu acho que é o mesmo cheiro, né? Não, é o mesmo cheiro pra gente, mas pra um animal que tem um olfato desenvolvido. O cachorro, ele conhece os outros só pelo cu. Eu botei uma GoPro uma vez na cabeça do Péricles. Eu vi o show de cu de cachorro da praça. E é uma liberdade que o cachorro tem, né? Tu pode chegar num cara que não conhece, sendo um cachorro, e cheirar o cu dele. E tu vai dizer, ah, olha aqui, é o Fernando. Tu não consegue chegar numa festa e falar, ah, isso aqui é o Pedro, tudo bom? Como é que tá? Tá aí, ó. Tudo bem? E cheiro o cu do cara. Ah, dependendo da festa até acontece. Eu já fui em festa que o cara cheirava. O fosso do mijo já. O fosso do mijo, mas aí sempre tem respeito.